Seu Ramos toma todo o cuidado possível para evitar criaduros do mosquito da dengue na oficina dele. Nunca peguei dengue, nem quero e nem vou, porque a gente cuida, mas tem vizinho que não faz isso. A gente cuida da gente parte, porque se todos fizessem a sua parte, acho que nós não estávamos nessa epidemia igual está acontecendo. Os agentes de endemia estiveram na casa do seu Ramos e comprovaram que de fato ele segue todas as regras de limpeza no local. Sempre que a gente vem aqui, eles recebem a gente muito bem. E os pratinhos, as plantas, eles são muito bem armazenados, eles não deixam a água parada. Nem sempre os agentes são tão bem recebidos como foram na oficina do Ramos. Elas batem a porta na nossa cara, elas não atendem o agente de saúde. Acham que a gente está sendo um intromessor na vida deles, só que não, nós somos um orientador. A gente está passando para orientar, para eliminar os focos. Goiás vive uma epidemia de dengue. Só esse ano, já são mais de 14 mil casos confirmados. Dez pessoas perderam a vida. Essa semana, Goiânia registrou a primeira morte da doença. A mistura de calor e umidade torna o ambiente perfeito para a proliferação do mosquito. Lugares que muita gente não costuma dar atenção podem virar o esconderijo perfeito para a reprodução do mosquito. A calha, nesse período chuvoso, é a vilã. A população ainda, Fred, insiste em deixar tambor com água debaixo da biqueira para angariar a água da chuva, para estar utilizando para limpar a garagem, para a própria casa, descargar no banheiro quando necessário. Isso aí temos encontrado muitos focos nesses locais. Caixa d'água no chão também armazenando água. Isso aí é outro fator também que influencia. Outro é o bebedor de animal. Água do gato, cachorro, bebê, você chega e encontra a larva. O que muitas pessoas não entendem é que o mosquito da dengue pode colocar os seus ovos em qualquer lugar que tenha água acumulada. Como, por exemplo, o tronco dessa árvore. As pessoas passam por aqui e não fazem sequer ideia de que aqui também tem água acumulada. Isso pode acontecer com árvores, folhas e outros objetos como canos e até locais de placa. Por exemplo, aqui, a gente vai mostrar aqui para você. Vou até puxar. Olha, choveu agora há pouco. Olha como é que está a situação do tronco dessa árvore. Aqui acaba se transformando no local ideal para o mosquito da dengue. Temos que manter piscina tratada semanalmente. As calhas têm que ser vistoriadas. Tem que estar com um nivelamento ideal para que não acumule água. Porque o mosquito, ele reproduz ali, você entendeu? E o quintal, livre de descartável. Pneu, evita, lata, garrafa, churrasqueira, vaso sanitário. Em tudo quanto é tipo de situações a gente encontra durante o dia e nas visitas domiciliares.